Muito bem, continuando a nossa saga... Esse é o Canaanites Black! Tá animado hoje, hein, Palmitz? Eu tô sempre animado, então eu sou um desenho animado. Entendeu, Piak? Nossa, ótima! Os mitz vão até dar um likezinho pra você agora. Hein, gostei! Mas eu também tô animado. E antes que você pergunte o porquê, eu respondo. Estou usando a tática de só desenhar a roupa do personagem. Assim tá ficando mais difícil pros mitz. Adivinharem as referências. Nossa! Pior que eu não conheço esse não! Ah, você é um mini mitz muito novinho. Porque esse desenho é muito antigo. Tô zilano, né? Sou mini mitz, mas eu sou esperto. Mas eu não vou falar quem é, porque é tranquilo. É isso aí, não fala não, deixa os mitz se virarem. Vamos marcar ponto pra nóis. Isso, combinados!